Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vai ser um vídeo meio que no formato vlog, porque eu quero falar de um assunto muito importante. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um microfone, não é? Pois é, por muito tempo foi um companheiro de trabalho que eu tive, não só um microfone como um instrumento musical. Vocês já viram esse vídeo aqui, que foi a minha rotina de tecladista de piseiro. Pois é, desde os 13 anos de idade, eu aprendi a tocar teclado e acompanhei algumas bandas de forró, acompanhei a minha mãe, que era cantora também, enfim. Eu fiz uma trajetória como músico, durante essa trajetória teve algumas coisas que me marcou, e é isso que eu vou trazer pra você, o consumo do álcool. Esse é um assunto muito delicado, não só pra mim, como pra muitos profissionais que vivem da música e estão na música até hoje. Vem comigo que hoje o vídeo está muito bom. Pois é, quantas saudades, né? Eu não vou mentir pra vocês, ainda sinto muita falta de estar nas noites tocando, me apresentando. Foi uma trajetória legal, hoje eu não vivo mais da música, né? Eu quero voltar a tocar, mas o meu projeto que eu tenho é de fazer as minhas próprias trilhas musicais, né? É, trabalhar com audiovisual aqui dentro do meu canal. Hoje eu quero compartilhar um pouco, né, da minha história de músico, né? E também como o álcool acabou se tornando uma parte indesejada nesse percurso. Espero que minha experiência possa ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes, né? E pra isso eu vou colocar aqui a minha opinião, tá bom? Então, Ângelo, você é alcoólatra, você... Olha, existem algumas fases que eu passei na minha vida que eu cheguei a pensar realmente nisso. Mas não é bem assim que eu penso hoje em dia. Hoje eu me amadureci muito, eu estou muito amadurecido e consigo processar que algumas coisas que aconteceram na minha vida não foram consequências das minhas ações e sim de ações de terceiros, de outras pessoas. Eu, na minha imaturidade, né, na minha juventude, eu acabava encontrando uma válvula de escape, né, no álcool. Eu encontrava uma saída pra sair da realidade que eu estava passando no álcool. E isso foi um... Era uma válvula de escape extremamente perigosa, tá bom? Principalmente quando eu estava me apresentando, quando eu estava tocando. Ah, você tocava bêbado por aí. Não é bem assim, gente, não. As noitadas, a questão da bebida na vida de um músico, ele vem, às vezes, um pouco antes e depois das apresentações, tá? O álcool, de fato, nunca me atrapalhou na minha performance musical. E esse também não foi o fator de eu ter abandonado a música. Não ter abandonado, mas ter parado, né, com a música. Porque eu parei de tocar, porque eu foquei em outras profissões, eu foquei em outras atividades. E hoje eu sou motorista de aplicativo. Hoje eu tenho a minha agência de marketing digital. Então eu presto alguns serviços no marketing digital também. E tenho minha loja de afiliados. Então hoje a minha renda já vem de outras coisas. Desde criança, sempre fui apaixonado por música, né? Lembro do meu primeiro teclado, né? Lá, por volta dos meus 12 anos, 13 anos de idade, eu ensaiava no banheiro de casa. Eu treinava, eu ficava ensaiando no banheiro. Eu lembro das aulas de músicas, né? Quando eu ia para as aulas, eu lembro dos professores que eu tive. Eu fiz aula de música. Então, para mim, foi uma trajetória, foi uma experiência de início muito boa, muito legal. Ao longo dos anos, eu tive a sorte de viver experiências incríveis graças à música. Shows lotados, colaborações com artistas que eu admiro. E a sensação de subir ao palco e ver o público cantando junto é muito incrível. São momentos que levarei para sempre comigo. Cada conquista foi uma motivação para continuar seguindo em frente. Com o tempo, percebi que a música e o álcool começaram a se entrelaçar. Nos bastidores dos shows, nas festas, após as presentações, o álcool estava sempre presente. Precisa ser parte do pacote do mundo da música. Isso é um fato. Comecei a notar meus pontos fracos quando percebi que o álcool estava se tornando uma muleta. Momentos de estresse, insegurança, antes de subir no palco, ou mesmo a euforia pós-shows. Todos esses momentos eram gatilhos que me levaram a beber mais e mais. Há uma falsa sensação de que o álcool é bom e que ele ajuda a relaxar e nos divertir. Mas a verdade é que ele só mascara o nosso problema e, ao longo prazo, só traz mais complicações. Essa percepção é muitas vezes reforçada pela mídia, que glamoriza o consumo do álcool. A mídia tem um papel controverso nessa questão. Somos constantemente bombardeados com imagens e mensagens que associam o álcool ao sucesso. A felicidade e a diversão é uma narrativa falsa e manipuladora que devemos aprender a questionar. Hoje, entendo que para ser o melhor músico que posso ser, preciso estar em pleno controle da minha vida e das minhas escolhas. Se você está enfrentando desafios semelhantes, saiba que é possível superar e encontrar um caminho melhor. Gente, é só uma história breve, muito breve para mim. Eu não quero entrar em detalhes porque é um assunto muito íntimo meu, né? Eu relutei muito para fazer esse vídeo, mas, pô, eu estou vendo que o consumo de álcool está muito grande. A glamorização do álcool, né? Todas essas coisas. E eu não vou mentir para vocês, né? Até hoje eu ainda bebo uma cervejinha, mas eu estou evitando o máximo. Eu estou tentando não me controlar, mas... É, claro que é me controlar, mas, tipo, estar bebendo menos, ingerindo menos álcool. É porque prejudica famílias, prejudica pessoas, prejudica muita coisa. O profissional, né? Graças a Deus eu nunca deixei de ser um profissional agora voltado para a música por causa do consumo do álcool. O álcool já me atrapalhou várias vezes, tocar de ressaca, né? Às vezes um pouco eufórico ali, mas em cima do palco eu sempre tentei ser o mesmo artista que eu sempre fui, prestando sempre o melhor de mim, um bom trabalho. Eu nunca saí de uma banda, de algum evento que eu estava por causa do álcool, sabe? Mas ele me prejudicou em outras partes da minha vida. E isso a gente tem que mostrar, a gente tem que falar sobre isso. São tabus que a sociedade enfrenta, né? São coisas que acontecem no cotidiano das pessoas, das famílias, dos homens, dos pais de família e que atrapalham muito a vida, mas infelizmente há um preconceito, há um mascaramento disso e as pessoas se relutam muito em falar nisso. Mas aqui comigo não, tá? Eu vou trazer mais conteúdos dessa forma, nesse formato aqui, para vocês aqui nesse canal. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva, que vai ter mais conteúdo dessa forma. Muito obrigado, eu sou Angelo Rios e valeu! Obrigado, eu sou Angelo Rios e valeu!